Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Parece que há pessoas que aproveitam-se de tudo que se tem, seja no esporte, seja mesmo no indireto no âmbito religioso, etc, para atacar a fé do outro. Atores, repórteres, etc, da mídia, fazem tanto isso. Nós vemos muito isso por aí. E isso aconteceu com o goleiro do Palmeiras, qual foi campeão recentemente da Copa Libertadores. Pelo simples fato de ele estar rezando, foi alvo de críticas de um tal de Paulo Bete, que as notícias irei mostrar agora. Isso faz-nos pensar sobre a perseguição religiosa no Brasil. Esse tal de Paulo pediu perdão ao Everton, mas é algo que não é bom ser visto, revisto e pensado. Paulo Bete compara Everton do Palmeiras com o goleiro Bruno e recebe críticas. Ator não gostou de ver o atleta agradecer a Deus pela vitória e atutou palavras de ódio que revelam intolerância religiosa. O Palmeiras neste domingo, comemorou após a vitória do Flamengo, está a ser libertadores da América de 2021. A inauguração do tricampeonato pelo libertão rendeu muitos vídeos, comentários, mas infelizmente não todos positivos. O doutor Paulo Bete, por exemplo, me sendo criticado, após ofender o goleiro Everton e seu Twitter. Foi um absurdo. Comparou com o goleiro Bruno. Em entrevista após a partida, um atleta que é cristão agradeceu a Deus pela vitória, ou seja, o goleiro Everton só estava agradecendo a Deus a vitória. Foi muito duro, muito difícil. Nessa quarta final do ano passado, não vemos no campeonato, mas quero hoje dizer que Deus fez grandes coisas por nós. Hoje, diante de tanta dificuldade, diante de um grande adversário, de um grande jogo, Deus nos agraciou com essa conquista para que não fique duvidando o quanto ele é bom. Este foi o, digamos que o discurso, igual esse, digamos que Paulo, envio algo para criticar, até a compará-lo com o goleiro Bruno. Aqui está o brinde, do lado esquerdo, desse comentário lastimado. O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação sobre Deus, quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando, antes de começar o jogo, me fez lembrar o goleiro Bruno, que rezava no maraca, e depois ia matar a moça, jogar para os cães. Explica muito o Brasil. Assim terminou o Twitter desse senhor, que eu não sei quem é. Também nenhum esforço a saber da vida desse sujeito. E após isso, ele apagou, após a indignação do pessoal, do povo, dos palmeirenses, etc. Teve uma grande repercussão negativa. Ele delistou a postagem. Mas como todos sabem, os prints servem como provas. Na internet está aí. Não adiantou ele apagar. Aí está. Fala absurda dele. Ele pediu perdão ao goleiro. Ele parece que aceitou. Porém é algo que todos devemos acompanhar de perto e ver como é o pensamento de muitos aí da mídia a quem simplesmente faz só uma oração. O goleiro Everton estava no seu momento de comemoração. Estava comemorando. Quem disse que comemorar algo deva se apartar das orações, dos agradecimentos, etc. Como o goleiro simplesmente fez. Não agrediu-lhe o aniversário, não fez nenhuma lacração. Simplesmente agradeceu a Deus e isso ofende o senhor Paulo. É um absurdo. Por falas dessas, a mídia anda tanto desacreditada. As pessoas cada vez mais estão abrindo os olhos e vendo as perseguições religiosas. Vendo o que a mídia gosta de pregar e espalhar essas coisas absurdas. Comparar o rapaz com uma pessoa que cometeu um ato atroz só porque ambos rezavam é algo lastimado. Algo que falta até palavras para descrever esse senhor Paulo. Espero que tenha aprendido a lição e pensar duas vezes antes de julgar os outros pelos seus atos. Atos simples, puros, como rezar. Tantos ateus que vemos por aí que dizem pregar o bem mas partilham o mal então devemos pegar todos esses ateus e deixar ele como uma referência aos demais e pessoas que tem outras denominações etc. Infelizmente esse povo da lacração tem muita voz mas pouco a pouco as suas hipocrisias são mostradas transparentes em suas redes Twitter, Facebook, Instagram qual vem isso como algo normal? Cadê que a conta desse sujeito depois de um comentário desse foi excluída? Eles não excluem. Eles acham isso algo normal. Isso deveria sim ser excluído. Isso deveria sim ser algo que escandalize o povo. E acho que esse autor repórter Paulo Pett não entende a importância da cristandade para o nosso país e não sabe muito bem separar o futebol da política. Até mesmo nisso esse povo quer lacrar é um absurdo. Fique com Deus tenha uma boa semana e salve Maria. Tchau. 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 Tchau.